Hoje Cedo Hoje Cedo Tocou A Canção Que Você Mais Gostava Parece Que Você Estava Comigo E Por Isso Eu Liguei Pra Você Eu Tentei, Eu Luntei Fiz O Possível Mas Viver Sem Você É Impossível Eu Tentei, Eu Busquei Outra Saída Mas O Que Passei Se Só Dá Você Na Minha Vida Ainda Não Consegui Te Arrancar Daqui Do Meu Peito Volta e Vem Dar Um Cheio Nesse Desacerto Do Meu Coração Eu Não Posso Fingir Nem Tampouco Mentir Pra Mi Mesmo É Caminhar Sem Lugo A Esmo Pois Você Ainda É Minha Direção Eu Tentei, Eu Luntei Fiz O Possível Mas Viver Sem Você É Impossível Eu Tentei, Eu Busquei Outra Saída Mas O Que Passei Se Só Dá Você Na Minha Vida Mas O Que Passei Se Só Dá Você Na Minha Vida Se Só Dá Você Legenda Adriana Zanotto